E eu confesso que eu não me animei para jogar, primeiro porque é em primeira pessoa, que eu já disse, né, eu não gosto, eu hateio muito, não gosto de jogos assim, e também porque tem o Ita, o fato de ter o Ita é uma das coisas que mais me desmotivaram a jogar o Resident Evil 7, é, porque por mais que ele seja cronológico, eu não consigo enxergar esse jogo cronológico, o Resident Evil 7 numerado no caso, mas a gente sabe que na franquia ele é bem mais do que o sétimo jogo, contando a cronologia, vão lá, Capcom me vai lá e me coloca um personagem completamente aleatório, cara, aleatório, eles enfiaram no 6, 300 personagens que a gente já conhecia, pra chegar no 7 e me jogar um cara nada a ver, porque o Ita é aquele típico personagem japonês de jogo de RPG, que não tem nada, ele é uma porta, ele é uma planta, só que no jogo de RPG você pelo menos dá as respostas, você faz a personalidade ali do personagem entre aspas, né, agora no Resident Evil não, ele já é um personagem pronto, ele já tem o seu background, as suas respostas, a sua interação com outros personagens, então isso me deixa muito frustrada, porque ele é chato, cara, ele é chato, eu não consigo... Posso começar a defender dele? O sofrimento da Adri, o sofrimento da Adri... Calma! Eu posso começar a defender dele? Não, calma aí, deixa eu falar mal mais um pouquinho. Não, eu não posso ter um livro da palavra de Adri, não aguento mais ela falando mal disso aí. Cara, não, é sério... Não, eu não consigo ter empatia pelo personagem, não é um personagem que eu tenho empatia, eu não consigo ver um cara carismático, porque ele não é carismático, como nós... É porque você não é carismática, entendeu? É porque tipo assim, a pessoa só não aprendeu. É eu, é eu... Minha querida, se eu não fosse carismática, você não era minha fã, vamos começar por aí. Deixa pra gente falar disso só no Resident Evil, que aí eu te respeito, vamos lá com o que é isso. Brincadeira. Pode xingar, Marcelo, eu não ligo não. Eu compreendo, eu já vim aqui preparada pra isso. Mas enfim, eu não consigo... Eu mandei mensagem, só pra deixar claro, eu mandei mensagem pra Adri falando que a gente ia bater boca no cast. Então é por isso que eu tô fazendo isso aqui. É, prometeu um frio, né? Né? Não, mas você vai ter a sua chance, pode ficar tranquilo, você vai poder me xingar à vontade de um do canal. Então, o fato de ser um personagem assim, completamente aleatório, que colocaram lá numa história, que por mais que tenha ali um pouquinho assim, um dedinho do pé ali a ver, né? Com o resto de Resident Evil, eu não gostei disso. Porque se fosse pra encerrar no 6 e começasse uma nova história no 7, beleza, concordo, personagem novo, né? História nova, vamos mostrar uma nova fase de Resident Evil. Cara, super aceito. Ou então que ele fosse um spin-off, também aceitava numa boa. Mas eu odeio o jogo pelo fato dele ser cronológico e ser com o Ethan. Aí o pessoal jogou o Lio, não, desculpa, o Cris, lá no final do jogo, pra dizer assim, é cronológico. Olha aqui o Cris nessa droga de jogo. Palma aqui. Entendeu? Eu fiquei putaça. Na verdade, eles não jogaram nem o Cris, eles jogaram o Luciano Hulk. O Luciano Hulk, disfarçado de Cris. O Luciano Hulk fazendo cosplay do Cris. Isso. E aí ele foi de Cris. Porque, convenhamos, o Cris, por mais que eu não goste dele, eu não posso dizer que ele tava muito gatão, assim, charmosão no 6. No 6 e no 5. Aí chega aquele Cris no 6, Jesus amado. Mais motivo pra ser spin-off, é um clone do Cris. E o Ethan vai ter a oportunidade de virar um super soldado, que a história dele vai acabar no 8. É o que eu espero. De verdade, tem que morrer. Porque se eu morrer, eu vou matar alguém. O Ethan não vai morrer. O Ethan vai encerrar o ciclo dele e acabou, entendeu? Ai, mas eu quero encerrar com a morte. Se tiver essa morte, tu vai ficar com um sorrisinho de canto de boca, né, Dri? Eu tô sabendo já. Ai, eu vou, eu vou. Eu vou muito. Mas tu sabe que eu acho que eles mudaram, né? O plano inicial deles era fazer uma trilogia do Ethan. E aí eles mudaram no meio do caminho porque o Ethan foi mal visto no 7. Por causa da Dri. Tomara, né? Por causa da Dri dessa gente. Por causa da Dri. Eu fiz todo o marketing negativo. Mas eu acho que esse raciocínio faz todo sentido. Porque o jeito que eles introduziram o Ethan no 7, dava a entender que ele poderia ter uma continuação. A trilogia seria a trilogia do Ethan, entendeu? Exato. E ele tem um monólogo. Ele tem um pequeno monólogo no final do 7, né? Que ele expressa um pouco mais da personalidade. Sim. Aí como a recepção dele não foi lá, esses pão com ovo, aí desistiram. Aí ele falou, não, vamos terminar no 8 porque o 8 já tava sendo feito. Quem será o personagem que vai terminar a trilogia, entendeu? A única trilogia que a Capitão tá montando é a trilogia em primeira pessoa. Só isso. O resto dos personagens. Pode vir qualquer um. É verdade. Faz sentido. Mas sabe que a gente tá nesse negócio de primeira pessoa. Eu não gosto porque eu não sei se vocês são pilotos de moto. Eu sou. Então eu acho que quando você joga em primeira pessoa é como se você estivesse com um capacete. É a mesma coisa que você colocar um capacete de moto. E é horrível. Horrível. Porque você não tem visão de nada, sabe? A sua visão é extremamente limitada. E eu acho que... Eu não sei porque eles inventaram essa droga de primeira pessoa pra Resident Evil. Pra jogo cronológico. Podia ter deixado todos os spin-offs. Os Chronicles estão aí pra isso. Eu joguei os Chronicles, gostei mesmo. Survivor. Survivor. Porque anda sozinho. Só tem que atirar naquela merda mesmo, então... Quer ouvir o final dessa discussão e o reviewcast completo? Clica no link que tá aqui na descrição. Lembrando que o reviewcast é gravado e editado por fãs. E se você gostou do que a gente fez aqui... De repente considera te tornar um padrinho ou madrinha ou um membro aqui do canal.